E quase 100% da frota de ônibus da região metropolitana do Recife já opera com o sistema de biometria facial. A novidade promete reduzir as filas nos terminais e nas entradas dos ônibus e também evitar fraudes. Até o início do mês de junho, todos os 2.875 ônibus da região metropolitana do Recife estarão funcionando com o equipamento para a biometria facial dos passageiros, assim como as estações do BRT e as bilheterias dos terminais integrados. A biometria facial substitui a identificação pela digital e vai funcionar para os usuários dos cartões Vem Estudantil, Livre Acesso, Passe Livre e Rodoviário. Quando eles colocarem o cartão na frente do validador, o equipamento registra as imagens do passageiro. Quando o ônibus volta para a garagem, o validador transmite online para este setor de tecnologia da Urbana PE todas as informações capturadas. Aqui, as imagens são comparadas com as fotos do dono do cartão, cadastradas quando ele foi feito. Havendo alguma discrepância, alguma não conformidade, essa foto é separada, é gerado um laudo que o pessoal aqui avalia manualmente. Todas as fotos. Se confirmado o problema, esse cartão será bloqueado. No dia seguinte ele já não usa mais. Ainda de acordo com o superintendente, o sistema de biometria facial deve agilizar o embarque dos passageiros, que muitas vezes era prejudicado com a biometria da digital. Tinha muita gente que não tem digital. Tem muita gente que na hora de passar não consegue que o dedo está sujo, está com algum gorduroso. Por conta da dificuldade de passar o dedo, atrasava a passagem na catraca. Isso às vezes o ônibus tinha que ficar esperando, tinha gente para subir. E a nova biometria não tem nenhum bloqueio. A pessoa passa normalmente sem fazer nenhuma verificação naquele momento. Os passageiros que já começaram a utilizar o novo sistema, aprovaram. Eu acho bom, né? Porque tem gente, muita gente que fica usando, tipo, tem um cartão que é o bem livre. E quem usa não é o filho, quem usa é a mãe.